Alô, Didi MTK, um forte abraço pra chão, tá lançando só pedrada MC Lourenço na voz Tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha Tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Sou MC Lourenço e vim passar mais um relato Daqui agora eu tô na moda com quem tá motorizado Sei que eu não tenho idade, mas cê sabe como é Ela só desmerecia porque eu andava a pé É que o mundão girou e a vida deu reviradinha É que o mundão girou e a vida deu reviradinha Agora tô de motinha, agora tô de motinha E tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha Tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Alô, Tudim, 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 Tudim Aqui é o mais marrento Sou MC Lourenço Tudim, 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 Tudim